Vem, aleluia, que maravilha, glória a Deus, a coisa mais gostosa que a gente acha irmão é cantar e pregar numa igreja que o Espírito Santo é o dono dela, é verdade, aleluia nós temos viajado por muitos lugares do Brasil e fora do Brasil, temos encontrado algumas igrejas a nossa Assembleia de Deus, fria, templos, você sobe em cima, afunda o pé no carpê, mas você não escuta um glória, templos maravilhosos, muita gente formada, tudo isso é bom, mas se não tiver glória, vale nada, é melhor nós voltar para o chão batido, para o lampião, palamparina, mas a glória, que não pode faltar é a glória, a glória de Deus, e quando a gente entra num lugar como esse, dobra o joelho, você escuta uma voz que fala assim, estou aleluia, estou aqui, se ele está aqui, milagres vão acontecer esta noite, amém, se ele está aqui, Deus vai falar conosco aqui esta noite, aleluia, quem veio aqui para ouvir ele falar, aleluia, passamos por um momento difícil nessa pandemia, quem não passou né irmãos, foi um momento terrível para todos nós, perdemos nosso pai, nosso pai, nosso herói, nosso companheiro, perdemos para essa covid aí, o senhor recolheu nosso pai, eu estava cantando, nós estávamos cantando, esses tempos atrás, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, aqui no estado, sempre que estamos aqui, aqui é a nossa cidade, aqui é o nosso estado, eu sou mais gaúcho do que o paranaense, sempre estamos por aqui, estávamos cantando lá, e quando voltei para casa na terça-feira, o pastor daquela igreja me mandou uma mensagem dizendo que estava orando por nós, e Deus mostrou para ele que nós ia passar uma luta muito grande, mas quando ele falou aquilo, eu não acreditei, estava tudo tão bem, tudo tão tranquilo, tinha passado a pandemia, Deus tinha nos abençoado tanto na pandemia irmãos, teve momentos que nós fomos mais abençoados na pandemia do que o normal, dois anos sem viajar e o senhor não deixou faltar nada em nossos lares, foi coisa maravilhosa o que o senhor fez, tinha uma experiência muito grande com Deus, quando o pastor falou aquilo comigo no whatsapp, eu não falei para ele, mas no meu coração, eu falei, eu não acredito nisso, está tudo tão bem, tudo tão tranquilo, mas depois de 60 dias, a nossa mãe pela segunda vez pegou a covid, deu um AVC do lado direito da nossa mãe, paralisou o corpo inteiro e minha mãe foi para o hospital, quando aconteceu aquilo, veio a mensagem do pastor na minha cabeça, eu liguei para ele, pedi perdão, falei, pastor o senhor me perdoa, na hora eu não acreditei porque estava tudo tão tranquilo, e as vezes a gente pensa, está tudo tão tranquilo, tudo na paz, é que a tempestade vem quando tudo está tranquilo, é verdade, pastor, e a mãe, a nossa mãe foi para o hospital, ficou 40 dias internada no hospital, e nós íamos lá, no começo ficamos 40 dias sem ir, não podia entrar, mas depois liberaram, a gente começou a sempre um da família dormir com a mãe, nós sempre estávamos com a mãe lá, e quando eu estava cantando em outra cidade, cidade de Palmeira das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, e eu estava no púlpito da igreja sentado assim, daí de repente veio uma, e eu estava ali e pensei comigo, falando com o senhor, eu falei, senhor, manda um anjo lá no hospital, onde a mãe está, faz uma limpeza no cérebro dela, limpa o cérebro dela, gostaria que o senhor fizesse isso, para a nossa mãe voltar ao normal, novamente ir para casa, e de repente vem uma irmã assim lá do meio da igreja, subiu no púlpito, mas sem falar a língua estranha, sem nada, veio normal assim, até pensei que ia falar com um obreiro no púlpito, né? ela chegou perto de mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, fica tranquilo, o senhor me deu uma visão da sua mãe lá no hospital, e o anjo do senhor está limpando o cérebro dela, nosso Deus é maravilhoso irmãos, nossa mãe já está em casa se recuperando há 22 dias, nosso Deus não muda irmãos, às vezes nós mudamos, mas o nosso Deus não muda, ele continua sendo o mesmo, né pastor Zé Carlos? é verdade, a coisa mais difícil que eu passei foi ficar um dia com a minha mãe no hospital, de repente ela virou para mim assim e falou, filho canta o hino para a mãe, cantar aqui é fácil, aí eu lembrei das pessoas pastor, que foram presos lá no exílio, pediram para eles no cativeiro, pediram para eles cantar o hino, como é que vão e eu comecei no ouvido dela, filho não temas pois sou eu quem falo contigo, vi tua lágrima filho ouvi teu gemido, nas madrugadas me busca sem se portar com o sono, filho tuas orações têm chegado ao meu trono, aleluia, aleluia, irmão cantar aqui é fácil, não é cantar com a tua mãe ali paralisada, não é fácil, mas Deus tem cuidado de nós, é graças a Deus, eu quero que você profetiza, diga pai que está do seu lado assim ó, hoje é noite da tua vitória, mas diga, 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 ei meu Deus, aleluia, filho já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, quem crê que é hoje? o dia da sua vitória, creia Mário, aleluia, aleluia, o seu choro não foi em vão, pois filho, a tua oração, o que Davi? chegou ao meu trono de glória, aleluia, chorava com o rosto no pó, no vale pensava, sabe estar só, mas lá eu estava contigo, aleluia, eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, fui na solidão seu amigo, aleluia, canta com a gente vocês, canta com a gente, vai, não quero te ver, mas chorando e sofrendo assim, aleluia, só vocês vai, nas lutas, levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filho, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado, aleluia, vai na segunda, Davi, vai, chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu eu estava contigo, eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, fui na solidão seu amigo, aleluia, canta com a gente, juventude, irmãos, não quero te ver, mas chorando e sofrendo assim, aleluia, aleluia, nas lutas, só vocês vai, nas lutas, levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filho, a vitória chegou, mais forte vai, não quero te ver, mas chorando e sofrendo assim, nas lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim, aleluia. Levante a cabeça, vai Pois filho, a vitória chegou Você foi aprovado Pois filho, a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Aleluia, aleluia Oh Espírito Santo Oh Aleluia, Aleluia, Aleluia Eu aprendi uma coisa O hino bom não é o que faz pular Não, o hino bom é o que faz chorar Aquele que toca na alma, Aleluia Ainda existe louvores que curam Eu acho tão lindo quando a palavra de Deus diz assim Que Deus habita Deus mora Deus está entronizado entre os louvores Que coisa linda Nessa pandemia não foi fácil, irmão, eu peguei essa doença, quase morri A falta de ar foi tremenda Eu trancado no meu quarto Acreditem, acreditem Eu fiquei com inveja de uma mosca A mosca voava pra lá e pra cá Eu não conseguia nem me mexer na cama Foi terrível Mas Deus cuidou da gente Só quem passa que sabe Aí meu filho Meu filho José Carlos também Um baita de um pregador Pensa Canta com as potas José Carlos e Ana Paula Tem um casal de filhos Meu filho pegou também essa doença Escute isso aqui, irmão E ele foi no médico O doutor disse Olha, você já era pra estar internado, rapaz 75% do pulmão atingido Vai pra Paranaguá É uma cidade mais próxima de Matinhos Que tem um hospital mais deficientes Ele chegou lá em casa Meu filho, irmão Ele anda 120 quilômetros de ida e de volta Dá 240, né, pastor Davi Com as potas de bicicleta Forte Daqui a pouco meu filho andando assim, ó É Ele chegou e falou E aí, filho, tudo bem? Não, pai O médico me disse que eu tenho que me internar em Paranaguá Pai Isso é difícil de ouvir Eu não volto mais Eu disse, volta Aleluia Não lembra da sala de oração que o pai tem? Que cada crente, irmão, tem que ter Aleluia Uma sala, um quarto Um pedaço da sua casa Pra adorar a Deus É Aleluia Que às vezes nós estamos cantando e pregando pra multidão Mas às vezes Deus quer você e ele Sozinho Ali você não canta Ali você só chora E geme Eu falei, filho, calma O pai vai na sala do pai ali Peguei o vidro da unção Meu filho não sentava nem na cadeira, pastor Ongi ele Ele pegou o seu casal de filho E falou assim pra minha filha Daiane Cuida dos meus filhos Que eu não volto mais Eu disse, calma, filho Eles foram para o Paranaguá de cara Ou ele e a esposa A minha esposa foi junto Eu entrei na minha sala Eu não dobrei o joelho Eu caí com a cara no chão Eu disse, Deus Tu me deu esse filho pra tua glória Deus Não permita que o meu filho fique internado Eu orando e chorando, irmão Desabei Tu já tinha perdido meu pai Agora meu filho Não, senhor, por favor Enquanto eu estou orando, irmão Satanás entrou na minha sala Ele é atrevido Falou, não adianta você orar Ninguém vai te responder É o de Satanás Se ele não me responder Se ele só me ouvir Já tá bom Porque as vezes a gente ora, chora Parece que Deus não responde Mas se ele te ouvir, irmão Ele está te ouvindo Viu, Mário? Ele está te ouvindo Aí meu filho mandou mensagem Pai, tinha um rapaz aqui Melhor do que eu Já foi internado Eu não escapo Já escapou, filho Continuei orando Satanás veio de novo Ele disse, não adianta Davi, homem segundo o coração de Deus Orou, jejuou sete dias Não adiantou O filho morreu Olha Onde ele foi Ele conhece Bíblia Mais do que muitos crentes Eu disse Satanás só tem um porém Eu não sou Davi Eu sou José Carlos Viana Servo do Senhor E meu filho mandou mensagem Pai, a doutora me chamou agora Falei, pode ir, filho Aí ele foi E eu orando, chorando De repente mandou mensagem Pai, a doutora falou pra mim ir pra casa Tô com 98 de saturação Pode ir pra casa, senhor José Carlos Você não precisa ficar internado, não Aí eu peguei meu carro Corri pra casa da minha mãe Na casa da minha mãe nós temos uma árvore Chamada Guapê Alta lá Nós ficamos na sombra ali Peguei meu carro Eu fui lá Tava minha mãe e minhas irmãs Eu cheguei glorificando a Deus Meu filho veio buzinando Lá de Paraná Eu falei, tá aí Satanás Ouviu ou não viu Tá aí Satanás Ouviu ou não viu Aleluia Aleluia Talvez ele não responda na hora Mas tá te ouvindo Tá te ouvindo Tá te ouvindo Creia Ele está te ouvindo Amanduê Tô com vontade de pregar aqui já Dá uma glória de Deus aqui Escuta Olha, olha, olha pra cá Ele vai acalmar essa tempestade Na tua vida Creia Eu estou profetizando Deus vai acalmar Essa fúria do vento Ei meu Deus Hoje meu filho tá viajando por aí Cantando e pregando Tudo era alegria A tristeza saia Onde Cristo chegava A dor e a agonia Tudo isso fugia Onde ele estava E o que mais Davi? Transformou o água em vinho Ensinou o caminho Seu poder demonstrou Ele deu vida a Lázaro E a filha de Jairo Também ressuscitou Aleluia Canta com a gente Ele acalmou A fúria do vento O mar Tua glória Aleluia Aleluia Nós gravamos Dois CDs Um DVD Um pendrive Desse canta com a gente Sem instrumento Quero ouvir Quando Jesus Quando Jesus Quando Jesus estendeu A sua mão Quero ouvir Quando ele estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Quando ele estendeu Quando ele estendeu Isso não pode morrer Isso não pode morrer Isso não pode morrer irmãos Irmão você sabe o valor que tem uma alma Nem todos os recursos humanos Poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro No mundo inteiro É pouco demais É uma folha seca caída no chão Que vai para onde Assim é a vida Pobre miserável Pobre miserável Só tem esse recado Assim é a vida Pobre miserável Nós vamos cantar um que vocês não conhecem Conhece Ou conhece sim É um dos mais lindos que eu acho A minha casa Humilde aqui Não é como as outras Que as vezes eu vi Mas não importa Os anjos ali Estão preparando Um palácio pra mim Eu tenho uma casa Fica em pé Quem tem Naquela cidade Esplandecente Com o celeste fulgor Da minha pátria Eu tenho saudades E de estar Com Jesus Meu Senhor Aleluia 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 Oh que maravilha Cantar é fácil O difícil é pregar Cantar As pessoas pedem Canta aquele hino Vocês cantaram ontem Dá pra repetir Mensagem Ninguém pede Você repetir Só sabe essa Mas João Batista Só tinha três esboços Três E forte Ele dizia O machado Já está posto A raiz da árvore Toda árvore Que não dá fruto Será cortada E lançada no fogo A igreja dele enchia Sabe o que eles falavam? Encontramos um homem Que fala a verdade Que fala mentira Tem muito aí fora Segunda mensagem é Arrependei-vos Quem prega isso hoje Irmão Hoje estamos As mensagens Com açúcar Quem quer um carro Quem quer uma casa Parece o programa Do Silvio Santos Nós queremos ouvir a verdade É a verdade que liberta É a verdade que cura É a verdade que salva O terceiro esboço Era mais difícil Ele olhava pra multidão E gritava assim Vocês são um monte de cobras Se pregar isso hoje Por favor Deus me deu uma mensagem Aqui me suportem Eu não vim aqui passear Eu moro numa das praias Mais bonitas do Brasil Talvez empate com vocês aqui Eu orei Consagrei E o Mário sabe Que eu não estou bem hoje Não é Mário? Cheguei no hotel Já me deu uma sensação De febre Mas estou aqui feliz Ainda mais que numa igreja Ajuda assim na glória Aí pronto Aí eu vou pregar duas horas só Pronto Vamos abrir a palavra de Deus Obrigado Davi O Davi está comigo Trinta e sete anos Só cantando E arrumando agora O Davi ganha Ganha só pra isso Redabe a sua atenção A palavra A boca de Deus Vai falar com a gente Mais uma vez O livro de João São João capítulo 14 E o versículo Ou melhor São João capítulo 15 E o versículo 16 É aí Perguntei pra Deus O que eu ia pregar Ele me deu essa palavra João 15 e 16 Irmão Não queira complicar o evangelho O evangelho é coisa simples Não porque o cavalo amarelo O cavalo preto O cavalo vermelho De apocalipse Vamos pegar coisa simples Jesus salva Cura Batiza com o Espírito Santo E leva pro céu É o que deu certo É assim irmão Enquanto você procura aí Nós temos nosso material Vai ser colocado ali E nós precisamos Que os irmãos nos ajudem Matando saudade Volume 1 Volume 2 Aqui pros irmãos nos ajudarem O DVD das crianças 5 horas de desenho Bíblico Pra as crianças aprenderem A palavra de Deus Irmãos Vianna e sua família Maravilhoso Nós cantando e pregando Em Uruguaiana Segunda e terça-feira Jesus salvou 635 almas Em duas noites Foi maravilhoso Você vai ver aqui Paralítico andando Surdo Gritando Ei Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Irmão O que faz isso pastor? É o pregador? Não A palavra A palavra Nós trouxemos também Irmão Ó Um CD é 15 Acima de 2 É Tem o da harpa também Com 600 e poucos Inos da harpa Não é Davi? E tem o da viola 150 inos só de viola Irmãos Vianna Daniel e Samuel E muitas outras duplas Nós trouxemos também Um pendrive irmão Com toda a coleção nossa Também tem o Davi Com a esposa no pendrive A nossa irmã Maristela São quantos inos aí? São São quantos em total? 640 Sabe quanto você vai pagar? 100 reais apenas Viu? Eu preciso hoje que 10 irmãos Se 10 irmãos nessa multidão aqui Pra investir no nosso ministério Nosso ministério o que que é? Ganhar almas 10 irmãos Só 10 já tá bom Comprando cada um pendrive Pode passar na maquininha O cartão Pode fazer também um pix ali Estará nos abençoando Amém? Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui Não me escolhesteis vós A mim Mas eu Vos escolhi a vós E vos nomeei Para que vades e deis fruto E o vosso fruto Permaneça Olha que coisa linda Afim de que tudo Quanto em meu nome Pedires ao Pai Ele Vos Conceda Amém? Tome assento Fecha a Bíblia Mas não fecha a boca E nem o coração Me ajude a pregar Pastor Como é que eu te ajudo a pregar? Olhando pra cá E quando sentir Abre a boca E dá glória E quando não sentir Pastor Abre a boca E dá glória Glória não se dá por sentimento Glória se dá por gratidão Estamos vivos Glória a Deus Estamos num culto Glória a Deus Lendo essa palavra Esse texto bíblico De João 15 Eu quero vos falar Sobre o tema Deus escolhe Quem Ele quer Vamos falar comigo? Um, dois, três Já vai? Deus escolhe Quem Ele quer Mais uma vez Deus escolhe Quem Ele quer Agora vire pra quem está do seu lado E falar assim E você não tem nada a ver com isso Diga, diga, diga Diga por favor Sabe por que irmão? Porque as vezes Deus escolhe alguém Que nós nunca íamos escolher Quem é que ia escolher Dois filhos de pescador? Família pobre Ninguém dava nada por nós Deus foi lá e disse Eu quero vocês Eu falei Eu também te quero Então vem comigo Pronto E quando Deus escolhe Deus garante Eu acho lindo isso aqui irmão Quando Todas as nações Eram regidas Por um rei Presta atenção Todas as nações Eram regidas Por um rei Todas as nações Tinha um rei Só Israel não Israel tinha um profeta Chamado Samuel Mas chegou um dia Que o povo Enjoaram do profeta Tem gente Que não querem mais profeta Quando eu falo profeta É profeta que tem caráter Moral Quando abre a boca Deus assina embaixo Isso faz acontecer Porque hoje você entra na internet Porque tem gente profetizando Só coisa boa Aí é fácil Tá cheio de gente assistindo Até assembleiano É Agora profeta de Deus Às vezes não agrada o povo Porque às vezes Deus fala aquilo Que nós não queremos ouvir Nós só gostamos Das coisas boas E o povo enjoou de profeta Disse Não queremos mais profeta O que vocês querem? Nós queremos um rei Ah, querem um rei? E Samuel entristeceu Foi falar com Deus Falou Deus O povo me rejeitou Não me querem mais Ah, não querem você? Samuel, escuta uma coisa Quem rejeita tu Rejeita eu O que eles querem? Eles querem um rei Então manda eles escolherem Eu não vou escolher Manda escolherem Não querem um rei? Eles começaram a procurar um rei Para Israel Aí acharam um homem Zarrão Alto Forte Bonito Altão Forte Robusto Voz de locutor de FM Pensou É o cara Tem tamanho de rei Tem cara de rei Vai ficar bonito no trono Ah é? Deus Eles escolheram Quem? Saúl Ah é Saúl? Tudo bem Eu acho bonito Que enquanto Saúl fazia o que Deus queria Deus estava com ele Mas chegou um dia Que Deus Na boca do profeta Samuel Disse Olha Samuel Fala para Saúl Para ele matar os amalequitas Os amalequitas Eram inimigos Do povo de Deus É para destruir Os amalequitas Os animais Os gados As mulheres As crianças Não deixa ninguém vivo E a Bíblia fala Que Saúl foi Matou os anciões As crianças As mulheres Os animais Mas De repente Samuel escutou Um banido de cavalos Uns nitridos de ovelha Estou escutando Não Ah profeta Olha que coisa tremenda Isso aqui Eu guardei umas ovelhas gordas Aqui para fazer um sacrifício Ao Senhor Aí o profeta falou assim Olha É melhor obedecer Do que sacrificar Escuta uma coisa Saúl Deus já te rejeitou Ele não quer você mais Porque tem gente Porque tem gente que pensa Se eu sair da congregação A congregação vai fechar Não vai irmão Deus tem o melhor do que tu Não Se eu sair do coral O coral acaba Não acaba Deus tem o melhor do que tu Não Se eu for embora daqui A igreja vai fechar Não vai fechar Porque ele disse A igreja é minha E as portas do inferno Não prevalecerão Quanto a minha igreja Comigo Sem migo Ela cresce Ela cresce Levanta a tua mão Porque a igreja só tem um dono Tem gente querendo se apoderar da igreja Ela só tem um dono Jesus De Nazaré Levanta a tua mão Para dar glória Deus rejeita Saúl Não te quero mais Pronto Irmão Quando Deus não quer mais Acabou Não deixa Deus rejeitar você Porque a hora que ele rejeitar Não adianta Irmão Deus é assim O faz Obedece ele Ou então Ele deixa para trás Agora que eu acho lindo Deus fala Samuel Agora quem vai procurar O novo rei para Israel Sou eu Isso aqui é fantástico Agora veja Um Deus tão grande Que a Bíblia fala Que ele pega na concha Da sua mão Toda a água do oceano Agora procurando um homem Para usar Para levantar Como o rei de Israel Um Deus que chama as estrelas Pelo nome E conta cada uma delas Agora procurando um novo rei Para Israel Olha para cá gente E Deus procurando um novo rei Para Israel Procurando 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 De repente no Salmo 89 Ele dá um grito Deus dá um grito Achei Achei Davi Meu servo Deus não procura Deus não procura Nariz empinado Você não serve Nem para ser porteiro Deus procura Servo Servos Servo Levanta tua mão Para dar glória Achei Ele disse Nós temos só dois inimigos Quantos inimigos? Um é o diabo Mas já está vencido Foi vencido na cruz Pronto Tem um pior que o diabo Que é isso pastor? Isso é heresia Não escuta Um inimigo pior do que o diabo A nossa carne Se nós vencer a nossa carne Oh que maravilha Eu estava um dia em Camboriú Passamos Gideões Na época boa dos Gideões Na época você entrava na cidade Já arrepiava tudo Nós tinha uma loja lá Um movimento tremendo Eu estou saindo Não dava tempo Era foto Autógrafo Foto Eu vi um relâmpago Fazia assim Foto Aí a minha carne Falou assim Olha a minha carne É você é o cara Porque a carne Gosta de elogio Você é o cara Nem tem dupla Igual vocês aqui Olha aí Você não consegue andar Um palmo Na tua frente O povo aqui Pegando autógrafo E foto Eu disse É eu sou o cara Aí ele fez assim Quando eu estou metido O pastor O Espírito Santo Me mostrou a peixaria Onde eu trabalhava Peixaria Ricardo Me mostrou a minha bota Toda suja de sangue Meu guardapó Todo sujo de sangue De peixe Minha bicicleta Mão na areia Enferrujada Diz Quer voltar pra lá Eu disse Não Então te humilha Tu canta Porque eu sou Na tua vida Tu prega Porque eu sou Na tua vida Aí eu murchei Tá na hora De você murchar Um pouco Tá na hora De você murchar Um pouco Você canta Porque ele é Na tua vida Você prega Porque ele é Na tua vida Você pastoreia Porque ele é Na sua vida Achei Davi Meu Servo Isso aqui é lindo Aí ele chama O profeta Samuel Samuel Enche o teu vaso De azeite Um chifre de azeite E vai até A casa De Gessé O Benemita Meu navio Belém Benemita Entre seus filhos Tenho escolhido O novo rei Para Israel Mas Deus Já não sabia O nome dele Sim ou não? Sim Davi Mas não disse Para o profeta Só para ver O que ia acontecer Aí o profeta Encheu um chifre De azeite E disse Mas Deus Se eu for lá Saúl ficar sabendo Vai mandar me matar Como Deus é lindo Diga comigo Enche a boca E diga Deus é lindo Não Não foi muito fraco Diga Deus é lindo Então faz o seguinte Enche um chifre de azeite Pega um cordeiro E vai Lá para Belém Sabe quem vai perguntar O que você vai fazer em Belém Falou fazer um sacrifício Ao Senhor Irmão Se chegar em tua casa Alguém dizendo Que é profeta Sem azeite E sem cordeiro Toca de lá Esses profetas Aí que o Senhor Chega na hora do almoço Na hora da janta Isso não é profeta não Irmão Profeta é aquele Que quando A tua pateleira Não tem nada Tua geladeira Só tem gelo Ele chega Uma cesta básica Dizendo Deus falou comigo E mandou trazer Aqui pra você Levanta a tua mão Eu estou falando Profeta do Senhor Clamando em Chahai Viva comigo essa cena Chip de azeite Um cordeiro Bora Belém Lá vai ele Quando ele chega Na casa de Jessé Parece que eu vejo Eu falo assim Olha Jessé Porque antigamente O homem de Deus Era respeitado Hoje está uma brincadeira Chegou o chefe Que chefe irmão? Homem de Deus Chegou o cara Que cara irmão? Homem de Deus Você gostando não É o homem de Deus Que Deus colocou aqui Ah mas eu não gosto Mas foi Deus que colocou Vai ter que engolir Pronto É isso mesmo irmão Deus escolhe Quem ele quer Dá uma glória aí Crente Eu vim aqui Deus mandou Eu vim aqui Na tua casa Para escolher Os teus filhos Como rei Em Israel Aí Jessé Falou assim Ah Vou conversar Com meus filhos Olha só Isso aqui é fantástico Se meus filhos Coloquem a melhor túnica A melhor sandália O melhor perfume Por que pai? O profeta do senhor Samuel Está lá em casa Para que? Para um junto de vocês Como rei Se arrumaram bonito Colocaram-se Perfumaram e vieram Pensando que Deus escolhe Pela roupa Ele não está nem aí Para a marca do meu paletó Para a marca do teu sapato Ele quer saber Se você vai adorá-lo Aqui esta noite E glorificá-lo Aqui esta noite Jessé trouxe os filhos E falou Olha profeta Eu trouxe aqui os melhores E nem sempre Deus quer os melhores Vai entender esse Deus? Às vezes Deus quer os piores Aquele que ninguém dá nada É esse que Deus quer É difícil entender esse Deus Todos Tudo bonito Perfumado O profeta Samuel Está com Com chifre de azeite Ele olha para Eliabe Olha só Olha só Olha só Olha só a crente Ele olhou para Eliabe Alto, bonito, forte Isso é o cara Ele, é ele, é ele, é ele Pensou Pensou É ele Quando ele levanta para ungir Deus fala Ei, ei, ei Não jogue azeite fora Tem muita gente jogando azeite fora Azeite não é para jogar fora É para ungir Aquele que Deus escolheu Passou Eliabe Deus disse Não quero Passou Abinadabe Ele levanta para ungir Deus diz Não quero Passou Samar Ele levanta para ungir Deus diz Não quero Passou Natanael Ele levanta para ungir Deus diz Não quero Passou Rael Ele levanta para ungir Deus diz Não quero Passou a Sam Ele levanta para ungir E Deus diz Não quero Ah, mas canta bem Mas Deus não quer Mas prega bem Mas Deus não quer Mas toca bem Mas Deus não quer Não escolha aquilo que Deus não quer Aí o profeta sabe Escuta Gessé Não tem mais nenhum filho não Aí ele falou Ah, tem um menor aí Com desprezo É esse que Deus quer Deus quer escolher aquele Que nem para reunião Foi convidado Ah, é? É, o menor Está trabalhando Deus não usa vadio Ô, seu madruga Nós trabalhávamos Eu trabalhava na peixaria O Davi no banco Deus nos tirou de lá A vez para ganhar menos aqui Mas a chamada A chamada A renúncia Que a gente faz Para estar aqui Manda chamar ele Ninguém vai sentar aqui na mesa Para comer Sem ele chegar Ai, que coisa linda A Bíblia não fala Que foi buscar Davi Vamos dizer que foi Eliabe O irmão de Davi Lá vai ele Ô Davi Nosso linguajar Cara Cara do céu O que é? Cara do céu Profeta lá em casa Com chifre de azeite Para um chifre de nós Como rei Tu acredita Que eu não fui escolhido? Tu não foi? Não E a Binadab Não foi também E a Sam Não foi Ninguém Ninguém Outra coisa A comida está lá esfriando Diz que ninguém vai comer Enquanto tu não chegar lá Isso que é demais E Davi vai Eu acho bonito Quando a Bíblia Eu gosto dos detalhes da Bíblia Quando a Bíblia fala assim E Davi era ruivo Se fosse hoje Era Bully Davi era ruivo Pintadinho Camilo vermelho Por que que fala ruivo? Eu fui estudar isso aí Porque naquela época Alguém ruivo Era chamado de Projeto falido Adão era ruivo E pegou Projeto falido E Jaú também Projeto falido Agora aparece mais um ruivo E Deus me trouxe aqui Encapando a canoa Para dizer Deus está procurando Um ruivo aqui hoje Se prepara Para o que Deus Está atrás de você E Davi entra Profeta sentado Davi entra Ele olhou Para Davi Talvez dê uma risadinha Não sei É isso aí Deus queria alguém Irmão Não com perfume importado Deus queria escolher Alguém com cheiro De ovelha Sabe o cacho lindo? Que para todos Irmãos de Davi Samuel levantar Para ungir Deus dizia Não quero Não quero Não quero Para Davi Ele não levantou Deus mandou Quando Deus manda Acabou Levanta e unge Porque está na tua frente Você gostando ou não Querendo ou não Estar na tua frente O novo rei De Israel Levanta a tua mão Porque ele escolhe Quem ele quer Ora tem gente Que canta melhor Do que nós Mas Deus não escolheu Tem gente que prega Muito mais do que eu Mas Deus não quis Deus conhece o coração Escuta Isso aqui é lindo Ele pega o chifre de azeite Vamos rir Vem cá meu irmão Já que você é Davi Eu queria te dar um banho Pegou o chifre de azeite E os irmãos olhando O profeta errou O profeta estava errando Quando ele escolhe Ele abre Deus não erra Quando ele escolhe Deus não errou Quando escolheu Você e tua família Agora todos escolhidos Se preparem para apanhar E quem vai bater São os de dentro Não é os de fora Aí que é duro Chifre de azeite Os irmãos olhando Vai ungir errado É eu É eu Não é ele Chifre de azeite Quando o óleo caiu Sobre a cabeça de Davi A Bíblia fala assim E o Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Parece que eu vejo O Espírito Santo Olha Quem fala mal de você Fala mal de mim Quem brigar com você Briga comigo Você vai matar leão Urso Vai matar gigante E vai sentar no trono De Israel Porque eu te escolhi Tranquilo Levanta tua mão E dá glória Estou sentindo Deus aqui Há anos atrás Vocês acompanharam Nos noticiários Quando Um time estrangeiro Contratou Neymar Para seu jogador Já tem um problema Se Neymar se machucar Não vale mais nada Se ficar velho Não vale mais nada Escuta crente Aqui não Aqui é diferente Até machucado Ele conta contigo Até velho Avançado de idade Deus falou Para Josué Josué Você está velho Avançado de idade Só tem uma coisa Ainda há muitas terras Para você conquistar Josué Eu acho fantástico Quando o profeta Messiânico Escuta isso aqui Vou terminar agora Profeta Messiânico Profeta Isaías Em Isaías 40 Versículo 29 a 31 Ele fala assim Faz forte O cansado Ai que lindo Multiplica as forças Do que não tem nenhum vigor Mais Esse mais que é tremendo Mais os que esperam No Senhor Renovarão as suas forças Sobem Com asas Como águia Correm E não se cansam Caminham E não se fatigam Ai eu fiquei Admirado Por que que o profeta Isaías Compara um crente Escolhido por Deus De águia Ai eu fui estudar Sobre águia Escute isso aqui A águia Ela vive 70 anos de idade Ela voa 90 km por hora A águia É a única ave Que não tem medo De tempestade Você é a águia Você é a águia Ai o historiador Diz assim Quando vem a tempestade O céu se escurece Os relâmpagos aparecem A trovada Começa a estremecer O céu Todas as aves Se escondem A águia não O historiador Diz que a águia Olha pra cima assim Eu vou ultrapassar A tempestade Porque eu sei Que depois da tempestade O sol Ainda Está Brilhando Levanta tua mão Pra dar glória Eu não sei Qual é a tempestade Que você está passando Não fuja Até a putra Passa a tempestade Porque o sol Ainda brilha Em sua direção Só tem um problema A águia Lendo a história O historiador Diz que ela Vive 70 anos Mas quando chega Nos 35 Escuta isso aqui As suas Unhas Garras Começa a crescer E se enrola Seu bico Começa a crescer E se enrola Suas asas Crescem mais Do que o normal Ela não consegue Voar Não consegue Pegar presa Não consegue Se alimentar Ela só tem Duas opções Morre assim Ou se renova Deus me trouxe Aqui pra dizer A você Ou você morre Assim Ou se renova Lá e chorrei Vai morrer assim Então Tantos anos de fé Agora no finalzinho Da caminhada Pelo amor de Deus Irmão Estamos chegando No final da igreja Na face da terra É tempo de nós Ser mais crente Orar mais Consagrar mais Vim pra igreja mais Jejuar mais Chorar mais Falar língua mais Aproveitar mais Ela fica no chão Ela fica no chão Não consegue Pegar presa Se alimentar E também não consegue Voar Fica no chão O historiador Falou uma coisa Muito importante Quando ela está No chão Sabe quem chega Perto dela Rodeia ela Os urubus Os corvos Os invejosos Diz pra ela Você não voa mais Você vai morrer Nós vamos te estraçalhar No bico E a águia está ali Mas de repente Isso aqui é lindo Ela se lembra Que é a águia Sabe o que ela faz? Ela faz assim Ó pra cá Fisioterapia Tá na hora De você se mexer Outra vez Se mexa O vai morrer Assim carangado Se mexa Não tem força Pra dar glória Dar glória Sem força mesmo Não tem força Pra levantar a mão Levanta a mão Sem força mesmo A águia faz assim Ela experimenta Experimenta Falar a língua de novo Experimenta Chorar de novo Experimenta Cantar de novo Tocar de novo Vim pro ciclo da oração De novo Experimenta E os urubus Estão ali Porque eles são Difícil Sabe o que a águia faz? Eu consigo E sai Aí o urubu Fala assim É fogo de palha Não vai longe Isso aqui eu achei lindo Quando eu li isso aqui Irmão Diz que a águia Tá voando O urubu Pastor Sobe no cangote dela Sobe Sobe e começa Sobe e começa A beliscar A águia nem olha pra ele Sabe o que ela faz? Continua voando Só que quando chega Numa altitude Onde só a águia tem oxigênio O urubu cai sozinho Acabou o oxigênio Deus me trouxe aqui Capão da canoa Não fala nada O oxigênio dos nossos inimigos Vão acabar Pastor Eles vão cair sozinho Eles vão cair sozinho E você vai Só que você faz Só vai voando Vai voando Vai voando Vai voando Levanta a mão Pra dar glória Vai voando Que o inimigo Não se briga Vai voando Vai faltar oxigênio Pra alcançar você Termina agora A águia vai embora E chega Numa gruta Onde só a águia chega O urubu não chega Ainda bem que pra onde nós vamos Eles não chegam Você perdeu de dar glória O invejoso não chega Ciumento não chega Não O fofoqueiro não chega Só a águia Só a águia Levanta a tua mão Pra dar glória Deus tá falando aqui Esta noite Ela vai Fica numa gruta Cento e cinquenta dias Se renovando Sabe o que ela faz? Ela começa a arrancar Tudo velho que tinha As penas Ela arranca Uma por uma E vai sangrando Tem coisas velhas Ainda na casa dos crentes Impedindo a glória De Deus Encher As nossas vidas Muitas coisas Que trouxeram do Egito E parece que tudo Está normal Está não Nossa casa é santificada Nossa casa é purificada Nossa família é escolhida Ela começa a arrancar as penas Ela pega as suas garras E começa Arranhar a penha A pedra O monte Fica tudo em carne viva Sem pena Sem unhas Agora ela pega o bico Enrolado E bate na pedra Tem muitos crentes Que tem que bater o bico Na pedra Nossa Se não chamar minha filha Para cantar hoje Não vou nem dar glória Nossa Se não me der uma oportunidade Hoje Não vem mais Aqui não vem Deus não precisa de você Deus quer adorador Chamando Não chamando Cantando Não cantando Tocando Não cantando E não tocando Adorador Deus não procura Que quem prega melhor Quem toca melhor Quem canta melhor Deus procura Verdadeiros Adoradores Está lá ela 150 dias Se renovando De repente Começa a vir Um bico novo Deus é Deus De coisas novas Eu profetizo 67 anos A partir de hoje Olha Se Deus não cumprir Nunca mais Me tragam aqui Deus vai fazer Coisas novas Será que Deus vai fazer Pastor Muita gente Que vai pedir a carta Dá a carta Vai embora Vai embora Vai embora Deus vai salvar Muita gente nova Nova que eu digo Na fé Vai trazer para cá Esses crentes Que depois da pandemia Não quer ir mais para a igreja Vai ficar em casa Deus vai substituir Todos aqueles crentes Que estão desanimando Parando na caminhada E vai colocar Vai salvar a prostituta E vai trazer para cá Vai salvar o drogado E vai trazer para cá Ei Escuta Deus está falando aqui Encapando a canoa Deus vai renovar Essa igreja Agora com bico novo Asas novas Penas novas Aliás Unhas novas Isso aqui é fantástico O historiador fala assim E as águias novas Sente saudade Das águias velhas Da águia velha Diz que as águias novas Se reúnem E dizem assim Vamos levar alimento Para a águia velha Que quando ela era nova Ela alimentava a gente Tomara pastor Pastores aqui presentes Obreiros O dia que nós não conseguimos O senhor não conseguiu mais pastorear Eu não consegui mais cantar e pregar Tomara que as águias novas Lembra da gente Porque a maioria nos abandonam A maioria nos abandonam Mas Deus vai levantar águias novas Para sustentar águias velhas Levanta tua mão Para dar glória Esquerda se reúnem E vão até o penhasco Levar comida para a águia velha Ai que coisa linda Não despreze os velhos da igreja Hoje estamos em cadeira almofadada Mas já sentamos em madeiras duras Hoje a igreja O pátio é cheio de carro Antigamente era cavalo Bicicleta Eles morreram Não podemos esquecer a sua história A história desses homens Não podem morrerem E as águias novas alimentam a águia velha Ela come Se renova De repente a águia nova Que era velha Agora se renovou Já se alimentou Bico novo Unhas novas Penas novas Ela olha para baixo Lá para baixo Lá está os urubus Os invejosos Ela olha Se eu vou voar de novo Eu vou voar mais alto ainda Lá no monte Ela sozinha Ela faz assim de novo Se mexe a crente Vai morrer assim Como é que um crente consegue Vim para um culto desse Não abrir a boca Para dar um glória Não sei Como é que consegue Pastor Não é melhor ficar em casa dormindo Aqui é lugar de dar glória Aqui é lugar de adorar De louvar Não importa quem está cantando E pregando Venhamos a casa do Senhor Para dar glória Ela está ali De repente ela Pega um impulso e voa Aonde a águia chega O invejoso não pode chegar O sofoqueiro não pode entrar Levanta a tua mão Ei Deus me trouxe aqui Para dizer a você Você só tem duas opções Morrer assim Ou se renovar É você que escolhe Amanhã eu prego mais Pensa como a palavra Está fluindo aqui hoje A boca de Deus Mais uma vez Falou aqui em Capão da Canoa Fica em pé comigo Por favor Tem alguém Que entrou aqui Que se afastou Da igreja A luta foi grande E você não suportou E você está me ouvindo E tu está dizendo Nunca mais serei o mesmo Se engana Deus me trouxe lá do Paraná Para dizer a você Se renova Deus está abrindo uma porta De escape para alguém Que está aqui Enquanto a igreja ora Quero convidar a primeira pessoa Que está afastada E quer voltar para Jesus É a tua hora Você não pode voltar para casa assim Sua vida corre perigo Enquanto a vida Há esperança Eu vou dar dois minutos Para você sair daí E vir aqui à frente Se renovar Cadê a primeira pessoa Para Jesus Pastor Eu nunca preguei Para não ganhar almas Eu não Vem chorando Vem chorando Vem se renovando Fica em pé aqui Pode se ajoelhar Se quiser também Eu tenho dito para Deus Deus Me dê almas Senão eu morro Eu deixo minha família Em casa Minha igreja Para vir aqui Ganhar almas Ficou bravo Com pregadores Que pregam duas horas E não faz o apelo Para mim não resolveu nada Essa festa aqui Nós queremos almas A igreja está aqui Para ganhar almas E é assim Cadê a terceira pessoa Vem Sai de cima do muro É hora de voltar Pega na mão Da sua esposa Meu bem Vamos lá Se renovar Deus já fala Com quem ama E Ele te ama Ele não abre mão de você Um minuto só Tem mais alguém? Vem moça Até amanhã Nós vamos dar uma colheta De almas aqui Aleluia Maior presente De aniversário Dessa igreja São almas Não é bolo Não é bolo É almas Deixa vir A igreja Vai adorando Cadê a quarta pessoa Pelo amor de Deus Escape por tua vida Vem moça Vem moça Vem moça Venha Venha Pelo amor de Deus Igreja orando Estamos em guerra É uma guerra É uma guerra abstrata Uma guerra invisível Tem gente aqui Acorrentada Algemada Correntes invisíveis Tem mais alguém? Se você conhece Alguém do seu lado Não precisa forçar Pergunta Você não quer voltar Para Jesus? Se Ele quiser Traz Ele aqui Se não quiser Não precisa Não venha Para agradar o pregador Venha Porque Deus Falou com você E você sabe Que Deus falou São três vidas Se fosse De uma só Já valia Eu sei O valor De uma alma Tem mais alguém? Tenha coragem Venha Venha moça Vem rapaz Não tenha vergonha É hora De se renovar Não volte Para casa Assim Espírito Santo Está dizendo No meu coração Que Ele está Abrindo uma porta Para você entrar Não sei Se terás A última Mais uma oportunidade É a última Tem mais alguém? Depois que eu orar Não me culpem Deus está abrindo Uma oportunidade Agora Você que não é crente Aceita Jesus Esse é o momento Pastor Mas eu dou cesta básica Dois moras Tudo isso é maravilhoso Mas não garante Entrada no céu Tem que aceitar Jesus E mais uma Fica firme até o fim Tem mais alguém? Última vez eu convido Eu vou orar Para mim já valeu Três almas aqui Vamos orar? Aleluia Meu Deus e meu Pai Aqui está As três vidas Que ouviram A tua palavra Estão aqui na frente Chorando Perdoa os seus pecados Escreve seus nomes No livro da vida Abraça Como filhos Outra vez Renova-os Renova-os Coloca crentes De verdade Ao seu lado Para ajudar Nessa caminhada Tão difícil Do calvário Ajuda-os Em nome de Jesus Pode ficar em pé Vocês Deus abençoe vocês Aqui está O pastor de vocês Aqui está A pastora de vocês Para ajudar vocês Volte para os seus lugares Abençoados Por favor Acho bonito O fundo musical Profeta Eliseu Só profetizava Com fundo musical Sabia? Me traz um herpista Eu nunca vi Ele profetizar Sem um herpista Irmãos Eu quero fazer Um apelo aqui Não é dinheiro Amanhã Amanhã à noite Eu vou de breve Amanhã à noite Se vocês trouxerem Cinquenta Desviados Quantos? Quarenta e oito Vai voltar Eu vim aqui Atrás de almas Eu chorei Orei Vai estar aqui Me ajudo A ganhar almas Seja missionário Evangelizador Ali fora Está nosso material Dez pessoas Dez Investido No nosso ministério Comprando pendrive Jeremãos Viana Vou mais longe Ganhar almas Eu não posso ir Vocês vão Pastor Obrigado Obrigado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amanhã é domingo Vamos adorar nosso Senhor A honra Aleluia A glória A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus A honra Jesus A glória A glória A força E o poder Ao rei Jesus Jesus E o louvor E o louvor Ao rei Jesus A honra A glória 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 Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus Ao rei Jesus A glória A glória A glória A glória Aleluia Aleluia Aleluia, nossa gratidão ao Senhor Por tudo aquilo que Ele tem feito Por tudo aquilo que Ele faz E principalmente pelo que Ele é Ele é o nosso Deus soberano Tem que cuidar das nossas vidas Essa noite eu sei que a palavra falou ao teu coração Amanhã volte, mas não volte só você Traga alguém consigo O pastor José Carlos já falou Traga alguém consigo Já coloque essa noite em oração Peça ao Espírito Santo de Deus Quem eu devo convidar e Ele vai te direcionar Você já faz o convite E se comprometa amanhã em passar Quem sabe na casa dessa pessoa Trazer junto Para que estarmos adorando ao nome do Senhor Amanhã o nosso culto começa às 19h30 horas Em ponto, irmãos Às 19h30 horas É domingo E nós vamos aguardar pela sua presença Juntamente com alguém que você vai trazer na noite de amanhã Aqui nós também queremos anunciar Que amanhã pela manhã nós temos o nosso batismo nas águas A partir das nove e meia da manhã Nove e meia da manhã Nosso batismo será ali no Parque Náutico Acredito que todos os irmãos saibam Onde é, sabem onde é Um lugar lindo Vai até ali Sabemos que o propósito é o batismo Mas você indo no batismo Você vai Se não conhece ainda Você vai estar num lugar lindo Que é um ponto turístico Aqui de Capão da Canoa Recém inaugurado E você pode chegar ali Tem uns lugares lindos Para tirar algumas fotos ali Muito especial então E será às nove e meia O batismo nas águas Dos nossos irmãos Que estarão se batizando Amanhã E eu tenho certeza Que será uma manhã abençoada Na presença do Senhor Quero perguntar Quem estará ali amanhã No batismo Levanta-se a mão Você que vai Temos bastante irmãos que vão Glória a Deus Vamos estar ali então reunidos Para abraçar os nossos irmãos Que estarão descendo as águas Na manhã Então nesse domingo Nesse domingo tão especial né Domingo de Páscoa E será então Um dia especial Meus irmãos Nós também queremos Pastor Pastor Sandro Estava ali E enquanto pastor Estava aqui adorando ao Senhor Também ministrando Pastor Geraldino Nosso presidente da convenção Envia uma mensagem Parabenizando o Senhor Por estar à frente Desse trabalho E a igreja do Senhor Pelos 67 anos da igreja aqui Então nosso pastor Geraldino Que é presidente Da convenção Está enviando então Aqui os parabéns A igreja estará enviando Um vídeo também né Amanhã Para estar aqui Parabenizando os irmãos Então Nós queremos Na pessoa O pastor O pastor O pastor Agradecer Pastor Geraldino É E eu tenho certeza Que essa igreja Está muito feliz Por esses 67 anos Eu e a minha casa Servimos ao Senhor E você também pode dizer isso E nós temos um lugar Para servir ao Senhor A casa do Senhor A gente se alegra A gente se alegra A gente se alegra E eu sei que você também Na sua casa Quem sabe você diz Mas o meu filho Não está aqui Mas ele estará O meu esposo Ainda não está aqui Mas ele estará Irmãos Porque o Senhor O Senhor Continua fazendo Grandes coisas Não desista de orar Pelos seus familiares Que ainda Não estão servindo Ao Senhor Aqui com você Nosso agradecimento Ao Coral E aos nossos jovens Que vêm das connegações Deus abençoe Grandemente vocês Foi muito em cima Assim mas atender O convite Não é uma pessoa Da Kelly Da Milady Nossos regentes Nossa gratidão A toda juventude Que se reúne Essa noite Para adorar O nome do Senhor Nos colocamos em pé Agradecemos Pastor Sandro Pela visita Pastora Sandra Os obreiros Das congregações Nosso muito obrigado Nós temos Irmãos A nossa cantina Ali fora Quando você sair Passe ali E também Nós temos O material Dos nossos pastores Que já foi anunciado E o livro Que é lançamento Do nosso querido Irmão Jefferson Vieira Ele está lançando O seu livro Número 50 É o nome Desse livro E é muito especial Peço aos irmãos Que ao saírem Passe ali Adquira Adquira um lançamento Então do nosso querido Irmão Evangelista Jefferson Vieira Que é um dos nossos Professores Aqui também Da escola bíblica Do curso alfa Evangelista da igreja Um grande ensinador E eu peço a você Que nessa noite Também contribua Com o ministério Do nosso querido irmão Nossa gratidão Ao Senhor E eu quero Nesse momento Orar com você É um momento De agradecimento Bando Unificados Nossos irmãos Muito obrigado Presença dos nossos irmãos Que vem de mais longe Porto Alegre Também General Câmara Os obreiros Deus abençoe A sua vida Os nossos visitantes Que estão aqui também Sentimos muito felizes E honrados Com a presença De todos vocês Rosnaida Rafael Alexandre Desculpe Rosnaida Alexandre Alexandre Rosnaida Muito feliz Com a presença De vocês também E aos demais Visitantes Nessa noite Se puderem Estejam amanhã Conosco Vocês serão Muito bem vindos Gratidão Pastor Vladimir Pastor Keila Nossos presidentes Estão à frente Desse trabalho Nós ficamos felizes Em poder estar aqui Como igreja do Senhor Congregando Vamos orar Nós te louvamos Pai Agradecemos Por essa noite Especial Obrigado Senhor Pela Tua palavra Que fala diretamente Com os Teus filhos Saímos daqui Nessa noite Fortalecido E cremos Ó Pai Que grandes coisas O Senhor ainda realizará No dia De amanhã Guarda Senhor Os Teus filhos Que retornarão Aos Seus lares Debaixo da Tua Poderosa mão Livrando ó Pai De todo mal Assim te pedimos Em o nome De Jesus Amém Estamos despedidos Meus irmãos Na Pai